Dois presos de Curitiba elaboraram um plano pra lá de imperfeito. E claro, deu tudo errado. Eles queriam escapar logo depois do almoço. Se enrolaram em cobertores e se esconderam nos sacos de lixo onde são jogadas as marmitas. Sidney da Cruz, de 34 anos, e Carlos Pereira, de 19, acharam que os guardas levariam os sacos pra fora da delegacia sem perceber que estavam pesados demais para conter apenas embalagens. Mas nem foi isso que descortinou o imaginativo plano de fuga. O policial achou estranho o movimento nos sacos que pareciam respirar. Chegou a pensar que se tratavam de ratos. Rasgou a embalagem e descobriu os presos que voltaram pras suas celas, onde terão tempo de sobra pra refletir sobre o fracasso de hoje.